E aí gurizada, beleza? Bom, tamo aqui né, pra mais um vídeo como sempre né. E bom galera, desde o ano passado nós sabemos que o Chris Evans não tem mais tanto interesse assim de continuar interpretando o Capitão América. E recentemente isso foi reafirmado pelo ator em uma entrevista que ele deu a uma revista famosa dos Estados Unidos. Mas então será que realmente o fim do Capitão América virá em Vingadores 4? E como será que ele vai acontecer? Será que ele vai realmente morrer de fato? Bom, isso e muito mais a gente vai descobrir nesse vídeo. Então vamos logo deixar de enrolação e senta o dedo nesse like, se inscreva aqui nesse canal se por acaso é a sua primeira vez por aqui e ative o sininho das notificações pra sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Ah, e aproveita também e me segue nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo todas aqui na tela pra vocês e vão estar aqui na descrição também. E depois de vocês já terem feito tudo isso, bora partir pro que interessa que é o vídeo, não é mesmo? Em uma entrevista, o ator Chris Evans disse a seguinte frase, abre aspas Prefiro sair do trem antes que me empurrem. Fecha aspas. É claro que essa frase mexeu com a cabeça dos fãs da Marvel e reforçou os rumores e teorias de que o Capitão América irá morrer em Vingadores 4. Mas é bom lembrar galera que despedida não significa morte. E essa frase que eu acabei de dizer aqui foi usada por nada mais nada menos do que Kevin Five, o diretor da Marvel Studios. Ele disse o seguinte, abre aspas As pessoas pensam logo nisso, morte, disse Kevin Five. Isto não é necessariamente do que nós estamos falando. Eu falo muito porque sou um grande nerd. Usando como exemplo, Star Trek The Next Generation, que pra ele tem um dos melhores séries finais de todos os tempos. Ele complementou também dizendo que não foi sobre morte. Então galera, devido a isso temos a possibilidade de não ter a morte do Capitão América pra ele poder sair do UCM. Um jornalista que é acostumado a acertar algumas teorias sobre o universo cinematográfico da Marvel especulou o seguinte desfecho pro Capitão América. Pra quem já está surtando com Chris Evans dizendo que Vingadores 4 será o seu último filme da Marvel, lembre que isso não necessariamente significaria o que você acha que pode significar. Eu acho que a Marvel é muito higiênhosa para permitir que ele dê um spoiler tão grande como esse sobre o fim do Capitão América para um grande público. E isso me levou a pensar na seguinte teoria. E se Vingadores 4 terminar com Capitão América de volta ao passado? Reunindo-se com Peggy Carter e seu final seja retornar ao passado para viver o resto de seus dias. Isto é claro, removeria ele da era atual sem matá-lo, permitindo a possibilidade de Chris Evans voltar. E olha galera, eu particularmente achei essa teoria muito interessante. Já que a gente deve lembrar que Vingadores 4 terá muitas viagens no tempo. E também é claro, com a joia definita, tudo é possível, não é mesmo? Só que o único problema para esse final do Capitão América seria que se ele fosse pro passado, a sua linha do tempo seria totalmente alterada, trazendo danos ao futuro. Mas é claro que talvez esse passado que ele volte não seja necessariamente a nossa dimensão. Pode ser, quem sabe, uma dimensão paralela, trazendo assim a possibilidade de trazer o Capitão América de volta no futuro próximo. Mas de qualquer forma, galera, fica frisada aqui pra vocês a frase do Kevin Five. Despedida não significa morte. Mas é isso né galera, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa teoria de hoje. E agora eu quero que vocês me respondam o seguinte. Vocês acham mesmo que seria interessante o Capitão América voltar pro passado pra viver o resto da sua vida com a sua amada Peggy Carter? E quem sabe ter aquela dancinha que ele sempre sonhou em ter com ela? Deixa suas opiniões sobre isso aqui no campo dos comentários pra todo mundo ficar sabendo. Se você gostou desse vídeo, cara, eu peço muito que você deixe o seu like que isso nos ajuda demais mesmo. Se por acaso você é novo aqui no canal, clica nesse botão vermelho de se inscrever. Ativa também o sininho das notificações pra sempre ser notificado quando sair vídeo novo. E pra não sair aqui do canal foi o seguinte, clica nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra você continuar assistindo os vídeos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante deles. Me segue também nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo todas aqui na tela pra vocês. E é isso, curizada, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!